Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de setembro que é maioritariamente maquilhagem e tenho dois produtos de skincare para falar convosco, tudo produtos maravilhosos que eu andei a usar imenso no mês de setembro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, como já se pode, os dois produtos de skincare são estes dois. Este aqui é um produto que já apareceu antes no canal, no entanto, no verão inteiro deixei de utilizar porque estava a fazer exposição solar, obviamente sempre com proteto solar, mas eu abstenho de usar retinóis, tento evitá-los no verão, principalmente, não todos, não vou dizer que todos, mas principalmente o retinol eu evito no verão. E então desde, já não usava para aí desde maio, creio eu, e agora em setembro voltei a introduzir o meu retinol serum da Inquilice que eu adoro, mas estava-me a acabar e gosto muito, acho que é um retinol super eficaz, a pele fica muito, muito bonita, quando acordam no dia seguinte, obviamente, mas não é forte demais. Portanto, para quem se quer iniciar com o retinol, é um excelente produto. Sentia, sentia antes de ter parado, que já estava pronta para um retinol mais forte, e a verdade é que a nossa pele, quer dizer, a minha pelo menos, deshabitua-se deste tipo de agentes intensos tão rapidamente, que eu agora este mês, agora já não estou a sentir, mas na primeira semana em que eu voltei a reintroduzir o retinol na minha rotina de skincare, eu senti uma certa sensibilidade do género, aplicava o retinol, e eu não vou dizer que a minha pele ficava a arder, mas assim sim é um género de umas picadinhas na pele, que é, obviamente, que é uma coisa que é um bocadinho mais forte e que não está a sensibilizar a pele. No entanto, eu não acho que ele seja, não acho que ele seja nem dos mais fracos, nem dos mais intensos, quer dizer, ele até é dos mais fracos, é bom para iniciantes, mas não é tipo fraquíssimo que não faz nada, portanto, ele faz alguma coisa e se tiver a pele bastante sensível, vão sentir algum tipo de sensibilidade ou algum tipo de formigueiro. Eu já não senti, eu voltei a sentir, mas a verdade é que a minha pele ama, 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 ama retinol. Já tinha falado dele aqui antes, volto a falar, porque agora que vem o inverno, se vocês estavam a ponderar, iniciarem-se no retinol, ou não sabem por onde é quando começar, isto é maravilhoso, usam como cero, portanto, antes do creme, cero e creme, acabem sempre, pelo amor de Deus, principalmente numa noite em que se usa retinol, acabem sempre com um creme hidratante, um bom creme hidratante, porque o retinol tem tendência a secar a pele, até pele oleosa, como a minha. Depois, como vos mostrei no início também do vídeo e como vos falei muito durante o mês de setembro, este aqui não há, quem não tenha visto já, eu falei dele no Instagram em posts, em posts? Por acaso acho que não, mas falei em stories, falei no live com a Sara, no live de setembro, falei aqui no vídeo de rotina de maquilhagem dia-a-dia, rápida e fácil com a dia-a-dia, que eu vou por aqui, é um vídeo onde eu faço maquilhagem com os meus produtos favoritos no momento e minha maquilhagem do dia-a-dia, portanto, no último mês, mês e picos, e lá eu mostrei alguns dos produtos que vão aparecer aqui no vídeo, porque têm sido os meus produtos favoritos, portanto, não só têm sido os produtos que eu tenho utilizado bastante na minha rotina de maquilhagem, como são produtos que eu adoro e obviamente fazem parte dos favoritos de setembro, este protetor solar é um deles. Eu estou apaixonada por este protetor solar, oh my god, aqua gel, portanto, é uma mistura de textura em gel e água, proteção solar, 30, e isto é para o roxo, e tem ácido hilerónico, portanto, ao mesmo tempo que é um protetor solar, é um sérum de ácido hilerónico, portanto, ajuda-vos a hidratar a pele, tem também B5 e tem concentrados, reparadores, anti-envelhecimento, repulpantes, com ácido hilerónico puro, vitamina B5 e anti-oxidantes, portanto, para além de vos proteger a pele do solo, tem agentes de anti-envelhecimento, tem agentes hidratantes como o ácido hilerónico, absorve imediatamente na pele, não deixa vestígio nenhum, portanto, até para uma pele bastante oleosa, é maravilhoso, porque ele é em aqua gel, e é de rápida absorção, ele é tipo azul transparente, portanto, não deixa white cast nenhum, portanto, se vocês tiverem a pele mais clara, ou até pele negra, mais escura, ele não vos vai deixar com aquele aspecto esbranquiçado, que muitos protetores celulares deixam, e é difícil, às vezes, encontrar um bom protetor solar, até para pôr debaixo da maquilhagem, porque depois a maquilhagem fica mais clara, que fica tão fininho, que não queria ali nenhuma barreira, que faz com que o vosso rosto comece a expelir, não só o protetor solar, como a maquilhagem, portanto, é um dos meus favoritos, aliás, eu acho que tenho que fazer um vídeo, ou um reels, eu acho que até se calhar vou fazer um reels, portanto, vamos lá seguir no Instagram, vou fazer um reels com os meus protetores solares favoritos de sempre, acho que vos vou dar, tipo, um top 5, este é um favorito mesmo, porque é novo, e eu estou a amar, e é maravilhoso, ai, traz o pão, by the way, love it. Ok, depois temos só maquilhagem, é assim, este é um produto que também apareceu, tenho aqui 5 produtos que apareceram no vídeo da rotina de maquilhagem de dia a dia, portanto, porque faz sentido, se é a rotina que eu tenho feito, e são os meus produtos favoritos do momento que vão aparecer nos favoritos de setembro, e são produtos que eu ando a utilizar desde final de agosto, mas já são favoritos, o CC Cream da It Cosmetics é um produto maravilhoso, que eu já tinha experimentado antes, mas nunca o tinha tido antes, e é um produto que tem uma fama gigante, é um produto que vocês, neste canal, estão sempre a perguntar, e eu já vos tinha dito que gostava, e então, é, fazia todo sentido, isto é basicamente uma marca, portanto, a It Cosmetics é uma marca desenvolvida, se não estou em erro, por dermatologistas, pelo menos este produto, eu sei que especificamente este produto foi desenvolvido por dermatologistas, eu creio que a marca é de dermatologistas, e este produto, principalmente, é fabricado na Coreia, portanto, já sabemos que eu ouço Coreia e fico logo com as antenas no ar, e isto, então, é um CC Cream que, eu acho que o nome não é o mais adequado, porque ele tem muita cobertura, portanto, ele poderia ser uma base, eles poderiam ter-lhe dado o nome de base com proteção solar altíssima, digamos assim, porque CC Cream pode enganar algumas pessoas a acharem que isto é, bem, ele diz que é um Full Coverage Cream, mas isto pode enganar um bocado, a malta está habituada aos BB Creams e aos CC Creams terem menos cobertura, e este tem bastante cobertura, Color Correcting Full Coverage Cream, portanto, com cobertura total, corrige a cor da pele, obviamente, a descoloração, e é hidratante, anti-idade, também serve como concealer, se quiserem, portanto, corretor ou base, e tem SPF 50, que foi desenvolvido por dermatologistas, e tem toda uma pesquisa por trás, e conheço muita gente com pele madura que ama este produto, portanto, é um produto que eu sei que vai ser versátil, vai assentar muito, muito bem em praticamente todas as peles, eu não me arrisco a dizer todas, porque eu não experimentei em todas as peles, e é impossível experimentar em todas as peles, mas eu creio que é um produto que é muito versátil e praticamente todas as peles poderão gostar. Basicamente, usem isto como uma base, só que é uma base que vos dá também proteção solar 50, obviamente que eu nunca usaria isto sozinha, eu uso sempre com protetor solar em baixo, porque depende muito da quantidade que aplicamos, portanto, obviamente isto tem proteção solar 50, mas se aplicarmos só uma ervilha, não nos vai proteger o rosto suficiente, portanto, obviamente este tipo de produtos é bom complementarem, mas sempre com protetor solar em baixo, ok? Porque aqui é que vocês controlam a proteção da vossa pele, de acordo com a quantidade que aplicam, e aqui podem complementar, mas se aplicarem pouco, não estão a proteger a pele, para isso nunca aplicar muito mais, percebem? Mas bem, estes dois produtos juntos, maravilhosos, no próximo verão, vão estar aqui de certeza e I love them, os dois, maravilhosos, ama a textura. Este produto só tem um problema, é que na máscara, com a máscara, a máscara de proteger do vírus, é uma base que transfere muito para a máscara, portanto, em termos de fixação, mesmo de toque, ela não é das melhores. Depois, este bronzer em creme, meu Deus, eu sinto que vou acabar com o meu tão rápido, eu adoro bronzer em creme e uso bronzer em creme a toda hora. Isto é a minha nova paixão de bronzer em creme, que vocês sabem que eu tenho a paixão número 1, desde sempre, que é o Soleil Tan de Chanel, este é a minha segunda paixão nova, que isto é o Iconic London Sheer Bronzer, portanto, bronzer mais transparente, e o meu tom é o Caramel Glow, isto tem 12.5 ml, portanto, não é um também enorme, isto é o full size, mas não é um também gigantesco, eu achei que ia ser maior, acho que vou utilizar-o rápido, mas porque também só saltito entre este e o da Chanel. Acho que, para quem quer um bronzer em creme, este é o mais fácil de se iniciarem, porque isto, é para vocês terem mesmo que ir ver o meu vídeo de rotina de maquilhagem, e o que eu vou pôr aqui, aliás, eu já pôs, portanto, não vai dar para pôr de novo. Eu lá mostro-vos como é tão fácil de utilizar, este é o produto em creme, para quem tem medo de produtos em creme, e para quem se quer iniciar com produtos em creme, mas não sabe como, não há como errar com isto. Como ele é tão translúcido e tão construível, é muito, muito difícil deixar a pele manchada, eu atrevo-me a dizer impossível, deixar a pele luminosa, bronzeada, e eu amo o tom que escolhi, amo este produto, e os dois únicos produtos que eu tenho da Iconic, adoro, que é o Blubbing Glossy este, portanto, eu quero experimentar mais coisas da Iconic, adoro. O blush também apareceu na rotina, é assim, é um blush normal, mas a cor é muito, muito bonita, que é o EX1 Blusher, no tom Pretty in Peach, eu vou deixar os links todos em baixo na descrição, como sempre. É assim este tom de blush, que, bem, vai-vos parecer muito mais apagado por causa das minhas luzes, mas é um pêssego maravilhoso, vibrante e maravilhoso. Ele está-me a parecer mais escural, assim vendo, mas ele é mesmo um pêssego perfeito, maravilhoso, que eu amo e utilizei muito durante este mês, e adoro packaging. Não tem coisas para abrir, portanto, eu dei só enroscar assim, e é rose gold, muito fixe, e não é caro. Vamos quase chegar ao fim, tenho que falar de um bronzer da Chanel, que eu já falei mil vezes aqui no canal, ele já apareceu 51 vezes, este bronzer já deve ter para aí uns 3 ou 4 anos. Isto, na verdade, é um pó compacto da Chanel, que é o Le Beige Healthy Glow Sheer Powder, mas que eu uso como bronzer, porque é um tom muito mais escuro, portanto, no meu caso, é o tom número 50, que é assim, e é o tom perfeito de bronzer matte para mim, mas com um subtom meio acinzentado, ou seja, não só serve como bronzer, como como contour. Este é, principalmente, a maior parte que vocês veem aqui é este, que é, lá está um bronzer que é matte, a luminosidade que eu tenho é da base e é deste produto, portanto, ele não tem qualquer tipo de brilhos, é acastanhado, meio acinzentado, mas não é demasiado acinzentado, ou seja, fica aquela mistura entre bronzer e contorno, que eu adoro. Lá está, esta fórmula tem algo muito especial, que é sheer, é assim, meio translúcido, então é muito difícil, está como este produto, eu acho que eles seriam dupes, se não fossem um pó e um creme, mas se eu vos digo que este é difícil de fazer borrada, este é a mesma coisa, mas em pó, porque é tão translúcido e tão construível que é difícil manchar. Muito menos é no outro produto, só com um em creme e o outro em pó, e eu adoro. Os dois. Ok, tenho que falar, antes de passarmos para lábios, que é o fim, dois produtos de óleo que também aparecem lá no vídeo, a Lash Freak, principalmente. Este lápis, só tenho a dizer, a cor é muito normal, é um castanho básico, é da Maybelline e é o Tattoo Liner, mas eu tenho que mencioná-lo porque eu tenho utilizado, muito porque ele é completamente à prova d'água, e eu acho que é a prova d'água mais à prova d'água que eu conheço. Isto nem com a oleosidade das minhas palparas, portanto, é à prova de óleo, à prova de toque, de esborratar assim, é à prova d'água, é à prova de tudo, é à prova de bala e são baratos, portanto, isto é algo que eu quero mencionar, não pela cor em si, porque é um castanho básico, normal, e até há outros lápis com cores muito mais interessantes e marcas, outros com coisas mais interessantes em termos de cor, mas esta fórmula, estou chocada, como dura tanto, portanto, se precisam de um lápis que dá tanto para dentro da linha d'água como para fora, eu tenho dentro e fora, aqui na parte de cima e dentro, que não saia por nada desta vida. Estes Tattoo Liner Smokey da Maybelline são incríveis, e é por isso que ele tem que estar aqui, porque eu tenho que utilizar muito por causa disso mesmo, mas esta, esta máscara, eu não estou a utilizar pestanas falsas hoje, só estou a utilizar esta máscara e foram só duas camadas, porque já é bastante tarde e tenho que me aditar, e portanto, nem sequer estava naquela do vou pôr mil, não, pôs duas camadas. Esta máscara, que é a Urban Decay Lash Freak, é incrível e também é smudge proof, portanto, é daquelas que nem com a oleosidade, nem com a esborratar, ela sai. Eu, quando uso máscaras pestanas, tipo, o dia inteiro, ao fim do dia, ela começa a transferir, às vezes nem é ao fim do dia, depende das fórmulas, ela às tantas começa a transferir aqui para cima, porquê? Porque a minha pálpebra já está meio oleosa e a máscara pestanas com o óleo, portanto, toca aqui em cima e começa a desfazer-se e começa a transferir para aqui para cima. Esta não é assim. E tem uma escova maravilhosa que é... Bem, se vocês cheguem a acessar a minha serinha costa, vocês sabem que ela adora uma que era a Butterfly Wings da... Eu acho que era da L'Oreal, da Maybelline. Esta tem a escova do género, portanto. É muito difícil de explicar, mas ela é mais, portanto, mais larga para baixo e mais, assim, afunilada para cima e depois tem um bolo que dá para ir a cada pestana individualmente. Faz umas pestanas de borboleta volumosas, maiores aqui, mas todas elas... É um efeito maravilhoso. Vocês têm que experimentar esta máscara de pestanas e eu fiquei chocada, porque eu tenho a ideia que as máscaras de pestanas da Urban Decay eram mais caras. E esta aqui não é assim tão cara. Está quase nos preços de drugstore, pelo menos na Look Fantastic. Eu não consigo parar de usar desde que a tenho. É a melhor cena de sempre. Imaginem, se tiverem que escolher uma coisa daqui deste vídeo, esta máscara de pestanas é the best. Ok, por fim, quero só falar de duas combinações de lábios, que foram as duas combinações de lábios do meu mês de Setembro. Que são, obviamente, os tematinques, por uma razão óbvia. Isto com máscara, sem máscara, isto não sai. Eu acho que desse lado, se vocês já comentaram esta fórmula, sabem que isto é praticamente impossível tirar dos lábios, sem ser, obviamente, com um desmaquilhante bifásico. Portanto, obviamente, é das melhores fórmulas para utilizar com a máscara de proteger o rosto do vírus, obviamente. E eu tinha estes dois novos tons, que não lhes estava a dar muito amor. E pensei, ah, vou misturar isto com lápis. E então encontrei duas combinações que eu amo. Combinação número 1, quando eu quero algo mais escuro, sempre acastanhado, porque vocês sabem, é os meus tons favoritos. Esta mistura do Vive, tem que ser Vive, porque Vive são os melhores lápis de lábios de sempre, Vive Lip Definer no tom Tailored, portanto, que é o escuro. Portanto, delinear à volta e no centro, utilizar o Superstay Matte Ink no tom 270 Cocoa Connoisseur. Cocoa Connoisseur. Eu vou pôr-vos links todos na caixa. Este é da coleção dos chocolates. Acabo por ficar mais claro do que este. Ele parece na tampa que são a mesma cor, mas não. Ele é da cor aqui da parte de baixo, portanto, é esta cor na parte de fora do Vive e este na parte de dentro e fica o lábio tipo chocolate mais maravilhoso de sempre. É mesmo aquele lábio outonal chocolate lindo. Esta tem sido uma combinação que eu tenho utilizado imenso e sabem que eu gosto muito de fazer os ombre lips. E quando quero algo um bocadinho mais claro, que é o que eu tenho hoje, esta. Também outra vez Vive e Superstay Matte Ink. No caso aqui é o Vive Bark e é o Superstay Matte Ink da coleção do Zodíaco. No caso, este é o Virgem, portanto, é o Superstay Matte Ink no tom 65, Seductress Virgo. E então, é o que eu tenho nos lábios, portanto, é o lápis mais acastanhado vive por fora e depois no centro, depois espalho tudo com o dedo, antes de secar, este aqui. E fica esta combinação que eu tenho. E lá está, eu tenho utilizado uma ou outra. Ou gloss, continuo a utilizar tipo gloss simples. Mas estas têm sido as minhas combinações para o mês de setembro. São maravilhosas, são à prova de máscara, são à prova de jantar fora, são à prova de beber um copo de vinho, são à prova de tudo e de falar horas e horas e têm sido favoritos do mês. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber em baixo nos comentários se já experimentaram algum destes produtos, descobriram algum destes produtos por minha causa e quero saber se ficaram, obviamente, curiosos com alguma coisa. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam também de me dizer em baixo quais é que foram os vossos favoritos do mês de setembro, que eu gosto sempre de descobrir. Descobrir coisas por vocês e falar com vocês, portanto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri